Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pedro, do canal Zen, e hoje estou aqui para ensinar um exercício de respiração. Espero que vocês gostem. E, por favor, se não for inscrito, se inscreva. Dê o like, compartilha. Isso é muito importante para o canal. Ajuda muito. Hoje vamos ensinar a respiração quadrada. Eu vou ensinar o passo a passo, porque no começo é difícil ficar 4 segundos, controlar os 4 segundos respirando, inspirando e expirando. Então, vamos começar com 2 segundos, e assim a gente vai aumentando ela, tá bom? Então, uma dica. Vocês já viram a respiração de um cachorro ou de um bebê quando eles estão tranquilos? Você vê o abdômen descendo e subindo, descendo e subindo. É isso que a gente quer para a aula de hoje. Então, para você poder chegar a esse estado de relaxamento, Põe a mão no seu abdômen, sinta ele abaixando e levantando, conforme a sua respiração. Então, põe a mão no abdômen e respire fundo, bem lentamente, E você vai sentir isso. Tenho certeza que você vai sentir isso. E, segundo a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, A respiração pode acalmar a ansiedade. Então, não é a gente que está dizendo, já tem estudos sobre isso. Então, vamos aproveitar, né? Não ache que vocês são únicos, tá? Em ter ansiedade, estresse. Até porque estresse é uma reação normal do corpo a perigo. A ansiedade já é uma evolução disso. Então, já que ela é uma evolução, vamos parar ela agora, enquanto há tempo, né? Não vamos deixar ela virar um transtorno, não. Tá bom? Só que eu tenho que deixar claro que a ansiedade também, ela tem um fator legal. Por exemplo, você pode ficar ansioso por alguma coisa boa. Ficar ansioso por trocar o carro. Por qualquer coisa boa que vai acontecer na sua vida. Ela libera reações químicas no seu cérebro, pra você ficar pronto pra agir. Então, às vezes, a gente tem que pesar como a gente vai fazer. Ela só não pode se tornar um transtorno. A ansiedade pode causar inquietação mental, quando você pensa muito em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos fazer essa aula pra vocês saberem como lidar com ela. Você tá se sentindo ansioso? Você acha que tá com muita coisa na cabeça? Então, já senta num cantinho. Ou de pé mesmo. Faça essa respiração. Bem tranquilo. Você vai perder 5 minutos do seu tempo, mas vai ganhar o dia, te garanto. Como o objetivo desse exercício é fazer em qualquer lugar, que você percebeu que a ansiedade tá alta, então pode ficar de pé, pode ficar sentado. Você precisa ver esse vídeo só a primeira vez. Eu acho que você vai guardar. E vai aumentando o tempo. E você vai ficar com a respiração. Até 4 segundos é o ideal. Vai, vamos começar. Põe a mão na barriga. Puxa o ar por 2 segundos. Solte o ar por 2 segundos. Mais uma vez. Puxa o ar por 2 segundos. Solte o ar por 2 segundos. Isso com a mão na barriga. Para você sentir ela indo e vindo. O ar indo e vindo. Mais uma vez. A última vez. A última vez. Então, é isso. Esse exercício de respiração quadrada, ele é feito com 4 segundos. Por causa disso, 4, 4, 4. Vai dar 16 e vai dar o tempo certinho. Agora, como tá no começo, pode fazer com 2 segundos. Se conseguirem, pode fazer com 4, que é até melhor. Relaxa mais. E, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar, deixe aí nos comentários. Vou fazer o melhor de mim. Ah, e também, ajuda aí o canal. E, por favor, se inscreva, tem bastante gente que vê os vídeos e não tá inscrito. Se inscreva, compartilha, dê um like. Vai ajudar bastante a gente a trazer mais conteúdos assim. Porque o YouTube é uma plataforma maravilhosa. Pra trazer conhecimento, pra trazer exercícios igual a esse. Tem muito conteúdo. E eu só quero ver vocês bem. Então, tá bom? Espero vocês na próxima. Até mais. Fiquem com Deus. E obrigado.